Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui o professor Diego de Matemática C Vamos hoje ver então determinantes de matrizes Beleza? Então como vocês já viram a parte de teoria com o professor Ricardo vamos fazer uns exercícios para exercitar nossa mente. Beleza pessoal? Então vamos lá. Vamos começar pelo exercício 2 da McKinsey já fizeram o professor Ricardo então vamos lá. Beleza? Ele fala o conjunto solução de determinante de 1, x, 1 e 1 divididos pelo determinante de 1, 1, x e 1 é igual ao determinante de 1, 1, x e 1. Beleza? Ele dá essa equaçãozinha aqui e ele pede o conjunto de solução. E como que a gente vai começar a resolver esse exercício? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir então qual que é o determinante de cada uma dessas matrizes aqui. Beleza? Para botar na equação e ver se a gente consegue resolver. Beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o determinante de 1, x, 1 e 1 que é essa aqui. Beleza? Então, vamos lá. 1 vezes 1 menos x vezes 1. Beleza? Então, 1 vezes 1 menos x vezes 1 que vai dar 1 menos x. Beleza? E determinante de 1, 1, x e 1. Beleza? Está aqui. Também vai ser 1 vezes 1 menos 1 vezes x. Beleza? Então, 1 vezes 1 menos x vezes 1. Beleza? Dá na mesma. E vai ficar também igual a 1 menos x. Beleza? Então, 1 vezes 1, x vezes 1, x. Beleza? 1 menos x. Isso aí. E 1, 1, x e 1 a gente acabou de fazer aqui. Beleza? Então, é a mesma coisa. Colocando isso na equação, eu vou ficar 1 menos x, 1 menos x e 1 menos x aqui. Beleza? Então, 1 menos x sobre 1 menos x. O que eu posso fazer? Cortar ele e igualar a 1. Beleza? Então, igualando a 1, esse x eu vou passar para lá somando e esse 1 vou passar para lá subtraindo. Beleza? Então, x igual a 1 menos 1, x igual a zero. Certo, pessoal? E essa é a resposta. Vocês estão começando a solução da nossa equação aí. Beleza? Então, tá. Vamos lá. Exercício 4. Se P de x é igual ao determinante da matriz A menos x e sendo que A é essa matriz aqui 1, 2, 3 e 4 e que é a matriz identidade 1, 0, 0 e 1 então a soma dos quadrados das raízes de P é igual a então ele dá lá a matriz A ele quer a identidade e ele pede a soma dos quadrados das raízes Beleza? Então, soma dos quadrados das raízes x1 ao quadrado é uma raiz e x2 ao quadrado é outra raiz Beleza? Então, vamos lá P de x a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o que é o P de x que é o determinante dessa matriz aqui Beleza? Então, A é 1, 2, 3 e 4 menos x vezes a matriz identidade que vai ficar nesse formato aqui x vezes 1, 0, 0 e 1 é x, 0, 0 e x Beleza? É a coisa que eu mudei aqui desse passo para esse passo Próximo passo vou subtrair essa matriz dessa matriz Beleza? Então, ficou 1 menos x 2 menos 0 3 menos 0 e 4 menos x Beleza? 3 menos 0 e 4 menos x E agora eu vou achar o determinante dessa equação Então, o primeiro passo eu vou fazer 1 menos x vezes 4 menos x Beleza? Que vai ficar assim por enquanto Beleza? Menos 2 vezes 3 Beleza? Então, fazendo essas multiplicações vou ficar com esse troço gigante aqui Beleza? 1 vezes 4 4 Menos x Desculpa 1 vezes menos x Beleza? Fiz aqui 1 vezes 4 1 vezes menos x Menos x Menos x vezes 4 Menos 4 Menos x vezes menos x Mais x quadrado Beleza? Menos é mais Menos 2 vezes 3 Beleza? Menos 6 E simplificando colocando x quadrado por primeiro aqui Vou ficar assim Então, x quadrado menos x com menos 4x menos 5x e 4 menos 6 menos 2 Beleza? Ficou assim E vou resolver isso por soma e produto Beleza? Então, a soma das raízes vai ser menos b sobre a Então, menos 5 menos menos 5 sobre a que é 1 Beleza? Vai ficar mais 5 E produto Ah, lembrando que soma vai ser igual a x1 mais x2 Beleza? A gente está tentando achar isso aqui e eu achei a soma Beleza? E produto vai ser igual a c sobre a Beleza? Então, menos 2 sobre 1 Beleza? Menos 2 está aqui que é o c dividido por 1 que é o 1 que está aqui Seria o a Beleza? Vai ficar menos 2 E esse é o produto é x1 vezes x2 Ah, mas eu vou conseguir achar quanto que é a soma esse produto? Então, aí que está eu não preciso Por quê? Vocês lembram aquela 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 parte de produtos notáveis que o quadrado de uma soma vai ser igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo Beleza? Com isso aqui a gente consegue resolver essa equação sem nem achar os as raízes do 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 p de x Beleza? Então, descobri aqui ó como eu tenho o quadrado da soma e eu tenho a soma eu sei que isso aqui é o S eu simplesmente vou pegar x1 e x2 trocar por 5 Beleza? E o x1 vezes x2 eu vou trocar por menos 2 Beleza? E o que que sobra disso aí? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado que é o que a gente queria no começo do nosso exercício Beleza, pessoal? Então, eu vou ter que 5 ao quadrado Beleza? é igual a 2 vezes menos 2 Beleza? V pra cá mais x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado Beleza? Eu vou ficar com que é o que eu estou querendo achar Beleza? E eu vou ficar com x1 mais x2 ao quadrado aqui desse lado o menos 4 aqui vai dar 2 vezes menos 2 vai dar menos 4 que eu vou passar pro outro lado somando mais 4 vou trocar de lado aqui só pra ficar melhor Beleza? Então, esse x1 eu coloquei pra cá e esse 5 ao quadrado eu coloquei pra cá Beleza? Só troquei de lado Lembrando que aqui ia dar menos 4 virou mais 4 Beleza? e vou ficar com x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a 25 mais 4 Beleza, pessoal? 25 mais 4 é igual a 29 que é a letra D Beleza, pessoal? Desculpa que eu deixei acabei deixando aqui pode ter ficado um pouco confuso aqui nesse passo aqui mas é simples aqui x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado só passei pro outro lado e menos 4 tava aqui passou como mais 4 Beleza? Primeiro eu passei esse menos 4 pra lá e depois eu troquei de lado só bem simples Beleza? Então fechamos o exercício obrigatório Vamos agora pros complementares Beleza? Então vamos lá Exercício da UL Ele pede a solução positiva da equação 25x e 5 é igual a x 1 4x Beleza? Ele fala que o determinante de 2, 5, x e 5 é igual ao determinante de x, 1, 4 e x Beleza? E ele pede qual que é a solução é... solução positiva e ele pede o que que ela é aqui no exercício Beleza? Então vou igualar essas duas esses dois determinantes Beleza? Vou fazer os determinantes então 2 vezes 5 menos 5 vezes x Beleza? Tá aqui 2 vezes 5 menos 5 vezes x x ao quadrado x vezes x aqui menos 1 vezes 4 Beleza? Então x ao quadrado menos 1 vezes 4 Certo? Vai ficar 2 vezes 5 10 menos 5x Beleza? x ao quadrado e 1 vezes 4 é 4 Beleza? Então 10 menos 5 5x é igual a x ao quadrado menos 4 Certo? Colocando tudo do mesmo lado simplificando igualando a zero Certo? Então o que que eu fiz? passei o menos 5x para esse lado mais 5x o 10 passou para lá como menos beleza? E igualei tudo a zero Certo? E troquei de lado Então tá Ficou x ao quadrado mais 5x menos 14 é igual a zero Beleza? 5x ao quadrado mais 5x menos 4 menos 10 menos 14 Beleza? E vou fazer essa por delta e baixa Beleza? Então b ao quadrado menos 4x vou ter aqui 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C que é menos 14 Beleza? Vai ficar igual a 81 25 menos 4x menos 4x vai dar 81 Beleza? Menos com menos é mais aqui realmente isso vai dar 81 acredite em mim E x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a Vocês já já devem ter decorado aí pra fazer por delta e baixa Beleza? Então menos b igual a menos 5 mais ou menos raiz de 81 sobre 2 Raiz de 81 só vocês lembram lá na tabuada vocês vão lembrar que é 9 Beleza? Então menos 5 mais ou menos 9 sobre 2 é igual a Isso vai dar dois resultados Beleza? x1 que vai ser menos 5 mais 9 sobre 2 Beleza? E menos 5 menos 9 sobre 2 Beleza? E vai dar 4 sobre 2 que é 2 x1 vai ser 2 e x2 vai dar um resultado negativo menos 7 que não vai ser interessante pra gente que ele pede a solução positiva dessa equação Beleza? E ele pergunta o que é o que é a solução Ele é um número ímpar? Não 2 é par Ele é um número primo? Sim 2 é um número primo Só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo pra dar um resultado inteiro Beleza, pessoal? Então o exercício 1 dos fundamentais é esse aí Simplesinho ele envolve um pouco dele de equações e tudo mais achar as raízes mas nada muito complicado Beleza? Então vamos lá Exercício 3 Seja as matrizes A menos 1 zero um zero dois menos dois e B dois menos um um dois zero e um E ele pede o determinante da matriz A vezes B Beleza? A gente não conseguiria fazer o determinante de matrizes 2 por 3 e nem de 3 por 2 Beleza? 3 linhas 2 colunas por 2 linhas e 3 colunas Beleza? Então a gente não conseguiria fazer a matriz isso aí mas ele pede a matriz da multiplicação dos dois Beleza? Então vamos lá Primeiro que a gente vai fazer multiplicar A por B Beleza? Então vai ficar Menos um vezes dois menos dois zero vezes um zero um vezes zero zero Beleza? Menos um vezes menos um mais um zero vezes dois zero um vezes um mais um Beleza? Zero vezes dois zero duas vezes um dois menos dois vezes zero zero Beleza? Aqui o elemento um dois Beleza? E zero vezes menos um 0, 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes 1, menos 2, beleza? E fazendo essas somas aqui, a gente vai ficar com menos 2, 1 mais 1, 2, 0 mais 2, mais 0, 2, e 4 menos 2, 2, beleza? Ficamos com esse aqui, o resultado da matriz A vezes B, beleza? E fazendo o determinante dessa matriz A vezes B, vai ficar menos 2 vezes 2, beleza? 2 vezes 2, menos 2 vezes 2, que vai ficar menos 8, beleza? E aqui vai dar menos 4, menos 4, beleza? Menos 8, certo? Então, o determinante da matriz A vezes B é menos 8. Simples, fácil, bem tranquilo, não envolve nenhuma equação, não envolve nenhum probleminha maior. Só fazer o determinante, bem simples, bem fácil, e a multiplicação de matriz, é a única coisa que você precisa lembrar nesse exercício. Beleza? Então, continuando aqui no exercício 5, ele fala lá, sendo o determinante D de x igual a 1 menos raiz 2 seno x, menos seno x, cosseno x, 1 mais raiz 2 seno x, ele fala lá, o valor de D de π sobre 6 está no intervalo, e o que a gente vai fazer? Então, vamos fazer o determinante, então, dessa matriz aqui, gigantona, e ver se ele está, se o resultado aqui está no intervalo entre 0 e 3, entre 3 e 5, entre 5 e 7, e entre 7 e 9. Beleza? Então, vamos lá. Deixei aqui do lado uma tabelinha com os senos, com os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, também que é π. Lembrando aqui, π sobre 6 radianos é igual a 30 graus. Beleza? π sobre 4 é igual a 45, e π sobre 3 é igual a 60. Lembrando, pessoal, que vocês têm que ter essa tabelinha aqui decorada. Beleza? Então, vamos lá. Temos que 1 menos raiz de 2x aqui e 1 mais raiz de 2 seno de x está na diagonal principal, então, a gente vai multiplicar eles, beleza? Então, 1 menos raiz de 2 seno de x vezes 1 mais raiz de 2 seno de x menos a diagonal secundária, beleza? Que é menos seno de x com seno de x, beleza? Está aqui. Certo? O que a gente vai fazer? A gente precisa achar d de π sobre 6, que é d de 30 graus. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu só substituí onde tinha x, coloquei 30, beleza? Deixei em 30, porque é mais fácil da gente lembrar, da gente trabalhar, beleza? E fiz as multiplicações. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um produto notável. Então, 1 menos raiz de 2 seno de 30 e 1 mais raiz de 2 seno de 30, beleza? Vocês lembram que quando é uma multiplicação de 1 menos um número vezes 1 mais um número, esse mesmo número, a gente vai ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembram disso? Então, o quadrado do primeiro é 1, beleza? Menos raiz de 2 seno de 30 ao quadrado, beleza? O quadrado do segundo. Daí, aqui, menos com menos vai ficar mais, beleza? Seno de 30 com seno de 30, certo? E, substituindo pelo que está na tabelinha, a gente vai ficar com 1 ao quadrado menos raiz de 2, beleza? Seno de 30. Seno de 30, a gente vai na tabela, a gente descobre que é 1 meio, beleza? Mais seno de 30, a gente já viu que é 1 meio, vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, beleza? E, resolvendo isso aí, certo? O que vai ficar? 1 ao quadrado é 1 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, vou ficar com 2, né? Raiz de 2 ao quadrado é 2 e 2 ao quadrado, que está aqui embaixo, é 4, beleza? E 1 meio vezes raiz de 3 sobre 2 vai ser raiz de 3, 2 vezes 2 aqui embaixo, é 4, beleza? E, juntando tudo isso, eu vou ficar com 1 menos 2 1 menos 2 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 4, beleza? Juntando esse segundo termo aqui, vai ficar 2 mais raiz de 3 sobre 4 1 menos esse 2 raiz de 3 sobre 4, beleza? Ó, só resumindo aqui, 1 menos 2 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 4 vai ficar 1 menos 2 mais raiz de 3 sobre 4, beleza? Então, tendo que D de π sobre 6 é igual a 1 menos 2 mais raiz de 3 sobre 4, menos raiz de 3, se vocês fizerem a conta, vocês sabem que ele é aproximadamente 1,7 mas na hora da prova não sei se vocês vão lembrar que raiz de 3 é 1,7 então, vocês vão ver que é um valor vocês sabem que não é 1, beleza? Porque ele 1 vezes 1 vai dar 1, beleza? 1 é raiz de 1 e raiz de 4 seria 2 então, vocês sabem que raiz de 3 é um número menor do que 2, beleza? e maior que 1 isso, vocês sabem, certo? E a gente eu peguei a calculadora aqui e eu vi que é aproximadamente 1,7 beleza? É 1,7 sei lá quanto, tá? Beleza, mas a gente sabe que ele é um valor que é um pouco menor que 2 e se fosse 2 mais 2 divididos por 4 seria 1 daí esse valor seria 0 se ele é um número um pouquinho menor do que 2 aqui vou ficar com 3 e alguma coisa divididos por 4 beleza? que é quase 1 um valor menor do que 1 beleza? isso tudo aqui é menor do que 1 então, eu vou saber que 1 menos um valor um pouco menor do que 1 ele vai dar um valor um pouco maior do que 0 beleza? é esse tipo de desuncio-se que a gente esperava da gente tanto que ele dá os intervalos aqui de 0 a 3 a gente só precisava saber que ele era maior do que 0 nesse caso beleza? e também a gente sabe que não vai ser maior do que 1 porque ele é 1 menos esse valor aqui certo? beleza? não sei se eu consegui passar o raciocínio que eu usei aqui certo pessoal? então esse valor vai estar entre 0 e 3 então é a letra A beleza? vamos agora para o exercício sec FGV então sejam as matrizes A X 4 1 X e B 0 X X e 1 beleza? os valores de X tais que o determinante de A vezes B é igual a 0 são então a gente vai fazer a multiplicação de A vezes B tirar o determinante disso e igualar a 0 beleza? e ele quer as raízes dessa equação que a gente vai tirar daqui então A vezes B eu vou fazer essa multiplicação beleza? então X vezes 0 0 4 vezes X 4X beleza? X vezes X X ao quadrado 4 vezes 1 4 beleza? X ao quadrado mais 4 1 vezes 0 0 X vezes X X ao quadrado e 1 vezes X mais X vezes 1 2X beleza? fazendo o determinante disso primeiro eu coloquei aqui A vezes B é igual 4X X ao quadrado mais 4 X ao quadrado e 2X fazendo o determinante disso eu vou ter 4X vezes 2X 8X ao quadrado beleza? menos menos beleza? X ao quadrado mais 4 vezes X ao quadrado menos X à quarta menos 4X ao quadrado beleza? então menos X ao quadrado dá isso aqui menos X à quarta menos 4X ao quadrado beleza? e o que fica isso aqui? então peguei o X à quarta puxei pra frente beleza? e 8X ao quadrado menos 4X ao quadrado dá mais 4X ao quadrado E igualando tudo isso a zero, o que eu fiz aqui? Peguei esse x² e tirei ele da equação. Então, deixei x² vezes menos x², que daria x⁴, mais 4. Então, multiplicando esse x² por menos x² mais 4, eu vou ter menos x⁴ mais x². O que eu fiz foi só tirar isso. E, tendo esse resultado aqui, a gente sabe que ou x² vai ser igual a zero, ou menos x² mais 4 vai ser igual a zero, vai ser isso aqui. Beleza? Então, eu sei que um dos resultados da equação vai ser x² igual a zero. Então, x é igual a zero. E o outro resultado, menos x² mais 4 é igual a zero. Beleza, pessoal? Passando x² para o lado de lá, somando, beleza? Está subtraindo aqui, passei para o lado de lá, somando e troquei, inverti os lados, só para ficar mais fácil. Vou ter aqui x² é igual a 4. Então, x é igual a mais ou menos 2, beleza? Lembrando que o resultado da equação é isso aqui, mais ou menos 2. E x é igual a zero, beleza? Então, ele pede lá os valores tais que o determinante de A vezes B é igual a zero, beleza? Então, x é igual a zero, x é igual a mais ou menos 2. Então, letra E. Beleza? Mais simples, mais fácil também, não teve muita complicação. Só lembrar aí de deixar esse x aqui em evidência para multiplicar aqui na equação. Beleza? E vamos lá, então, para o exercício 8. Sendo B igual a B e J 2 por 2, onde B e J é igual a 1 se I é igual a J, menos 2 e J se I é menor que J. E aqui tem um errinho na postila, tá, pessoal? É 3, ele vai ser igual a 3 J se I for maior que J. Beleza? Fazendo assim, então, vamos ter que B igual a B1, B1, B2, B2, B1, B2, 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 B2. Beleza? Igual a gente fazia lá no começo da matéria de matrizes. Passei um passo aqui. Então, vou ter que determinante de B igual a determinante de B1, 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 B2, B2, B2 é igual a J. Então, se i é menor do que j, vou ter menos 2ij, menos 2 vezes 1, vezes 2, beleza? Vezes i, vezes j, certo? B21, então, i vai ser maior do que j, no caso, é B21, certo? Então, vou ter 3j, 3 vezes 1, beleza? E B22, como i é igual a j, vai ser 1, certo? Fazendo essa sominha aqui, menos 2 vezes 1, vezes 2, menos 4, 3 vezes 1, 3, beleza? Os outros mantêm igual. Fazendo o determinante disso, eu vou ter que 1 vezes 1, menos, menos 4 vezes 3, beleza? E 1 vezes 1, menos 4, 4 vezes 3 é 12, beleza? Menos com menos aqui vai ficar mais, e o 1 vezes 1 vai continuar 1. Então, o determinante de B é igual a 13, certo? Bem simples, bem fácil, bem tranquilo de fazer isso, certo, pessoal? A única coisa que tinha o errinho dentro do exercício. Beleza? Só lembrar de corrigir na postura de vocês. Então, é isso, pessoal, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, bons exercícios e tchau, tchau!